É gente, Zé do Judas aqui da Aerolândia, mantendo aí a tradição desses Judas, ele fabrica esses Judas aí para vender durante a semana e chegamos aí na Semana Santa e nesse ano não é diferente, são muitos, olha a quantidade de Judas que existe aqui ao longo aí até debaixo do viaduto ali, são muitos Judas aí do Zé do Judas, ele comercializa durante a semana e aquela tradição no domingo ali, domingo que vem as pessoas darem fim a esse Judas aí. Então estamos em uma semana, é uma Semana Santa e hoje em Fortaleza gente é feriado, data magna, exatamente assim, é uma segundona aí de uma semana bem curta, hoje é feriado e para muitos o feriado já começa na próxima quinta-feira, então é uma semana bem curta e só tem aí praticamente terça e quarta-feira, dias úteis para muitas pessoas. Então a gente vai seguindo aqui, pegamos aqui, acabamos de acessar a Raul Barbosa, é essa avenida bem conhecida aí de todos e do lado direito aqui está o nosso rio Cocó, então vamos dando sequência aí a mais um conteúdo em nossa querida Fortaleza. Hoje praticamente tudo fechado em nossa cidade, só está aberto mesmo ali farmácias, mercantis, exposto de gasolina e é a data magna gente, é a data de 25 de março de 1884, dia da data magna no Ceará. Traz a marca ao Ceará de pioneiro no país na concessão da abolição de seus escravos. A data alusiva antecede em quatro anos a lei áurea, instituída pela princesa Isabel em 13 de maio de 1888, que também decreta o fim da escravidão no Brasil. Então ficou esse marco aí para o nosso estado do Ceará, que se antecipou com a libertação dos escravos. Foi um feito muito grande, muito generoso na época e realmente merece aí ser lembrado e ser decretado realmente aí esse feriado. Então a gente vai vendo uma cidade um pouco vazia e já chegando aqui, cruzando aqui a Pontos Vieira agora, na direita da Assembleia Legislativa. Passamos aí em outro vídeo aí recente, né, ontem. E estamos seguindo, pegamos ela ali praticamente do começo, pertinho do começo, a Raul Barbosa, ela se inicia no viaduto da BR-116 e nós entramos bem próximo lá, no bairro Aerolândia e vamos dando continuidade. Eu cometi uma garfe aqui ontem, né, eu passando pela Pontos Vieira e falei na junção da Rui Barbosa com Raul Barbosa. Não é, gente, eu realmente cometi uma garfe e a Rui Barbosa é ali próximo a Barão de Estúdio, naquela região da Barão de Estúdio, próximo ali. Então a gente vai vendo essa belezura, né, de cidade novamente aqui, depois de uma maratona de gravações aí pelo interior do estado e a gente vai vendo mais um dia, né, que choveu muito pela manhã, choveu bastante, muita neblina, mas o sol abriu agora à tarde e a gente vai vendo realmente essa belezura que é essa cidade. Agora cruzando aqui a Avenida Antônio Sales, é isso aí. E olha, nós estamos indo em direção aí à beira-mar de Fortaleza, aonde irei fazer uma caminhada bem generosa nesse dia de hoje. Então, se Deus quiser, irei caminhar aí uma média de 10 quilômetros aí pra manter aí o ritmo, né, que é o meu ritmo aí nas caminhadas. Então, a intenção é que chegue ali a 10 quilômetros num ritmo bem forte, pra que a gente possa aí manter esse ritmo que é de costume. Então vamos vendo essa cidade um pouco vazia, mas assim, bem bonita, né, a gente vê que Fortaleza, ela mudou bastante de alguns anos pra cá, tá mais arborizada. E na esquerda a gente já vê aquele prédio imponente, né, nessa região aqui da Odeota, já chegando no Meireles, né, pertinho do Meireles, esse prédio bonito demais, imponente demais, que é o BS, né, do Beth Sturdet. Então, é o BS Par, na verdade, e a gente vê que é bonito, e a noite é que é bonito, né, com a iluminação que existe nessa arquitetura aí, que na verdade é um centro comercial gigante aí do nosso amigo Beto Sturdet. Então vamos cruzando, fazendo mais um cruzamento, e aqui na direita aquela praça do bosque, né, é bem conhecida por muitas flores que existem por aqui, muitos jardins, muitas floriculturas, né, então é bem conhecida essa praça do bosque. As pessoas fazem muitas caminhadas aí no finalzinho do dia e também pela manhã. Então, seguindo nessa maravilha da avenida, que é a Desembargadora Moreira, e daqui a pouquinho, né, a gente já cruza, já vamos cruzar agora a Avenida Santos Dumont, e olha que jardinagem bonita. Acabamos de passar. Agora sim, agora Santos Dumont, Banco do Brasil aqui na direita. É um cruzamento grande esse aqui, da Santos Dumont. E aqui a gente já chega naquele lugar de tijolinhos, bloquinhos intertravados. É, ele se iniciou aqui, gente, olha só. Acho que foram as primeiras colocações, né, desse tijolinho intertravado, nesse ponto aí na época do prefeito Roberto Cláudio. E nessa época, isso já faz aí uns oito, dez anos, olha só a Praça Portugal. Bonito, né? Precisa de mais um cuidado. Então, e uma pessoa me dizia, um amigo meu, olha, o que vai crescer no estado do Ceará nesses dez anos agora são as fábricas desse tijolinho intertravado, porque todos vão aderir, todo o sistema público vai aderir a esse tijolinho aí, porque é bacana demais e todo mundo vai querer trocar, também porque não é tão quente. Como também a energia solar que vai crescer demais, isso o meu amigo me dizia há dez anos atrás e realmente é o que está acontecendo, foi o que aconteceu, né, foi o que ele previu. Então, praticamente todas as cidades do Ceará, do Brasil como um todo, está aderindo ao intertravado, a esse piso intertravado nos grandes centros, né, nas pequenas cidades também, em todo lugar aí. E eu bati muito nessa tecla aí há oito anos atrás, né, com a quintura do asfalto, todo mundo colocando asfalto em pequenas cidades ali e aquele cheiro forte de pinche e uma quintura enorme. Então, eu falava que aquilo não era bom, era melhor deixar o calçamento. Hoje eles estão arrancando aí, tirando aí o asfalto e colocando esse piso aqui, olha só. Então, é bacana demais. Eu lembro que foi uma crítica danada exatamente nesse ponto aqui onde nós estamos, que a água iria arrancar e não sei mais o quê, mas não, está aí, está testado, praticamente não houve, assim, conserto, né, nessa área aqui, que começou exatamente por aqui. Foi aqui onde deu início toda essa fase aí, né, dos tijolinhos intertravados. Então, isso, todo o Brasil está aderindo a esse piso aí para as cidades e isso é bacana demais. Quem está fabricando isso está ganhando muito dinheiro, pode ter incerteza, porque a demanda é gigante. Então, acho que as fábricas de cerâmica aí, a maioria das pessoas que fabricam cerâmica, telha, tijolo, né, também está aderindo para fabricar esse modelo aqui de piso, né, para as cidades do Brasil. E é isso, gente, uma cidade na marcha lenta hoje. Aqui na esquerda o Círculo Militar, eu frequentei algumas vezes esse lugar aí, lugar bacana, em um bairro bacana, e é bom demais o Círculo Militar. Então, ainda funciona muito bem, não mudou muita coisa, a arquitetura, né, a estrutura como um todo, mas funciona ainda, tem algumas festas por aí e continua do mesmo jeito de quando foi construído, digamos assim. A gente já vê o mar lá ao fundo, uma embarcação, né, aqui um cidadão com um cartaz dizendo que é morador de rua e tem ali o pix dele. Então, estamos no Meirelles, numa área nobre de Fortaleza, chegando quase já na beira-mar, e nós iremos pegar a abolição na esquerda, é que nós iremos fazer aquela caminhada que eu faço ali no Cocó. Hoje eu resolvi, decidi fazer aqui na beira-mar nessa tarde linda demais. Subo esse vídeo daqui a pouquinho e aí vocês verão como é que está tudo isso aqui. Gente, esse lugar é magnífico, olha só essa calçada, né, e a do lado direito também. Então, tem pessoas que dizem que Fortaleza é uma só, realmente é uma só, mas os cuidados para esse lado de cá, eu estou falando do poder público, é um cuidado assim, digamos, mais generoso, eu diria assim, é bem mais cuidado, né, com relação a tudo, a infraestrutura, segurança também, a beira-mar de Fortaleza é um lugar que você pode vir, pode deixar o celular na mão, a carteira na mão, não tem problema nenhum. Então, é assim, a cada 50 metros ali, tem um policiamento forte, sem falar nos que estão ali, a paisana, como se diz, né, descaracterizada, e, assim, é o local que eu fico tranquilo, é na beira-mar de Fortaleza. Ainda existem alguns delitos, muito pouco, muito pequeno, mas, assim, é resolvido na hora, né, o infrator é pego na hora ali e tudo se resolve de imediato. Então, a beira-mar, eu considero um lugar seguro na nossa cidade. Mas, assim, já em outros bairros, né, eu andei em Fortaleza na semana passada e eu saí de casa e me dirigir, gente, tá aqui o vídeo, né, eu me dirigir pra o outro lado da cidade, digamos assim, e, assim, vi poucas viaturas, né, então, fica muito vulnerável com outras regiões de Fortaleza relacionado à segurança pública e isso é fato. Então, a gente vai vendo tudo isso, estamos na abolição e nessa conversa aqui com vocês, sempre deixando aquele forte abraço pra todos que nos acompanham, né, todos que nos assistem e, repito, como eu digo em outros vídeos, né, a palavra sempre será uma só, é gratidão. então, vamos dobrar nessa direita aqui e chegamos aqui praticamente na Praia de Irassema, no aterro da Praia de Irassema e aqui vamos dar início, vamos estacionar e dar início à nossa caminhada e iremos captar algumas imagens da Praia de Irassema, eu vou lá em cima no Mercado do Peixe e volto pra Praia de Irassema e aí vou gravar um pouco ali que eu tenho gravado só mais do outro lado aí da volta da Jurema e nesse dia de hoje irei gravar a volta ou melhor, a Praia de Irassema como um todo ali pra que possamos ver como é que está, se já terminaram a obra, se ainda está em obra e agora vamos estacionar por aqui, vamos estacionar, tem uma vaga nesse ponto e aqui será o nosso lugar de deixar o carro. Então é isso aí, gente, deixando um forte abraço sempre que tenhamos uma Semana Santa maravilhosa, abençoada por Deus e assim será se Deus assim nos permitir. Que maravilha, estamos na beira-mar de Fortaleza, lugar bonito, forte abraço, fiquem com Deus, tudo é bom!